Olá pessoal, eu sou o Herbert da StarMak. Eu estou aqui hoje porque está surgindo muitas dúvidas sobre a joelheira da reta eletrônica A4. O que acontece? É uma máquina eletrônica. A principal vantagem dela é não ter uma joelheira. Por quê? Porque é um conforto, ela tem o levantamento automático. A gente vai abrir uma máquina nova agora, lacrada, para provar para vocês que ela não vem à joelheira. Porque, como eu falei, a principal vantagem da máquina é essa. Não vir a joelheira, tá? Vamos abrir agora a caixa do acessório. Olha só pessoal, manual, capa, acessórios, borrachas, cárter, mas ela não vem à joelheira. A máquina eletrônica, além de todos os recursos e vantagens que você tem, o principal dela é o conforto de você não estar machucando o seu joelho, de não ficar toda hora fazendo aquele movimento, porque ela já tem o levantamento automático de calcador. Então, ela dispensa a joelheira. Tá certo? Então, a gente já abriu uma máquina nova, porque estão surgindo alguns boatos na internet aí de que vem à joelheira, que se quiser põe, se quiser não põe, não é isso. Ela não vem à joelheira, não vem. Quem falou que vem é mentira. Ela não vem à joelheira. Tá bom pessoal? Até a próxima.